Este mês tem sido marcado por debates sobre segurança pública na Câmara Municipal. Em seminários, especialistas e autoridades discutem questões relacionadas à segurança. Assunto que sempre aparece entre aqueles que mais preocupam o paulistano. Com o aumento de crimes violentos cometidos por menores, a redução da maioridade penal ganha espaço em todas as discussões pelo país. E este é o tema central que o Jornal da Câmara vai debater com o psiquiatra forense Guido Palomba. Guido, o senhor é considerado uma autoridade no assunto e o eixo da discussão muitas vezes é identificar se o menor tem ou não consciência do ato que ele pratica. Qual a opinião do senhor sobre a redução da maioridade penal e também da inimputabilidade? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando com você e com seus espectadores. Bom, eu estou absolutamente convencido que é preciso a aplicação de alguma coisa que esqueceram, que é chamada a semi-imputabilidade. Isto eu vou explicar melhor. Na natureza, nada dá saltos. Por exemplo, você tem a noite, você tem o dia, mas entre a noite e o dia você tem a aurora. Os frutos, eles sazonam-se aos poucos também. E da mesma forma, os neurônios cerebrais, eles também amadurecem aos poucos. É gradativa a escala de amadurecimento e, consequentemente, da responsabilidade penal e da capacidade de imputação penal. Então, muito bem. O senhor, então, quer dizer que cada caso é um caso e não dá para setenciar se o senhor é a favor ou não da redução? Não, não, eu vou dizer. Então, vamos lá. Aplicando essa lei da natureza a essa questão da diminuição da maioridade, nós temos o seguinte. Hoje, se você tiver um indivíduo que comete um crime com 17 anos, 364 dias, ele vai para a irresponsabilidade e para a inimputabilidade. Se esse mesmo indivíduo cometer esse crime no dia seguinte, é a imputabilidade e é, digamos, a responsabilidade penal plena. Se você trouxer esse limite de 18 anos para 16, para 14, ou seja lá para que limite for, sempre vai ser igual. Ou seja, digamos que você traga para 16 anos, então você vai ter um indivíduo que comete um crime com 15 anos, 364 dias é a inimputabilidade, no dia seguinte é a inimputabilidade. Isso é um maniqueísmo, ou seja, é um tudo nada, um pode e não pode, um claro e escuro, positivo e negativo, que não existe na natureza. A natureza não dá saltos. Os neurônios cerebrais se maturam aos poucos. A responsabilidade penal também, ela vai gradativamente sendo adquirida pelo indivíduo. Então, o que é necessário na minha maneira de entender? É introduzir a semi-imputabilidade. O que é isso, a semi-imputabilidade, de uma maneira prática? Você diria, do nascimento aos 12 anos, a irresponsabilidade completa, a inimputabilidade completa, está certo? Para explicar, o jovem não seria penalizado. Não seria penalizado, ele seria absolvido do crime, ele não responderia penalmente. Não, não responde e aplica-se aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê. E depois dos 12 anos? Bom, dos 13 aos 18, que essa é a zona que nós estamos debatendo, né? É a zona dos adolescentes, que é a zona de transição entre a menoridade e a maioridade, entre a noite e o dia, não é? Então, dos 13 aos 18 anos, aplicaria a semi-imputabilidade. O que isso representa de uma forma prática, digamos, penalmente? O indivíduo que comete um delito, dos 13 aos 18, ele é julgado como se fosse um criminoso comum. Por exemplo, homicídio, então é julgado como um homicida. Porém, como ele está nessa zona de transição entre a menoridade e a maioridade, ele tem uma redução da pena. Uma redução de um a dois terços. Por quê? Porque ele tem o desenvolvimento mental ainda incompleto. Então, essa redução de pena, o que que acontece? Digamos que ele cometa um homicídio e pegue 30 anos de pena. Ele é julgado como um criminoso comum. Mas ele tem a redução, dependendo dos antecedentes, se ele já teve reincidência, etc. Ele pode pegar uma redução de pena de um a dois terços. Digamos que ele pegue dois terços de redução, ou seja, 10 anos, seria 10 anos de pena. Ele cumpre essa pena até os 18 anos na casa, na fundação casa. Com 18 anos e um, ou melhor, com 18 anos, completou 18 anos, é transferido para uma cadeia para cumprir o resto da pena que ele deve. Então, seria uma forma de não usar esse maniqueísmo de redução pura e simplesmente. Seria uma zona de transição. Digamos um indivíduo como, por exemplo, o Champinha, que cometiu um delito hediondo. Enfim, é um delito que ele, se fosse julgado como um criminoso comum, seria uns 60 anos de cadeia no mínimo. Mas, digamos que ele fosse nesse regime da semi-imputabilidade, 60 anos, vamos reduzir por benevolência, vamos reduzir dois terços, que obviamente que ele não mereceria. Mas, digamos que ele mereça dois terços de redução. Seriam 20 anos longe da sociedade. Cumpre até os 18 na fundação casa, digamos que ele tenha 15, 16, depois vai para a cadeia para cumprir o restante. Se reduzisse a maioridade penal, por exemplo, a 16 ou 15 anos, o senhor acredita que um adolescente que vai com 15 anos para a cadeia, ele pode se tornar uma pessoa mais violenta? Que é o que atestam as pessoas que são contra a redução. Não, veja, eu continuo achando que entre os 13 e os 18, aplicando a semi-imputabilidade, ele iria até os 18 para a fundação casa. Mas, caso houvesse a redução da maioridade penal, por exemplo, um adolescente de 16 anos ir para a cadeia, o senhor acha que indo para um CDP, ele pode ficar mais violento estando lá na cadeia? Eu entendi, Carol. Esse argumento é uma falácia. Porque eu acho que nós temos que, antes de pensar, antes de pensar, como é que nós vamos recuperar, depois que ele praticou o delito, nós temos que pensar na salvaguarda social. Em primeiro lugar, a salvaguarda. Tirá-lo da sociedade para a defesa da sociedade. Depois, tentar recuperar, se possível. Porque eu posso garantir para você, hoje, com já muitos anos de exercício de outurno dentro desta área, que existem pessoas que são irrecuperáveis. Mas o senhor também não acredita que tem que ter uma contrapartida do sistema penitenciário que ele consiga reabilitar esse jovem? Claro que tem que haver. Claro que tem que haver. E hoje não acontece isso? Não, hoje não acontece isso e eles são colocados, eles voltam para a sociedade e apresentam periculosidade social. Então, a sociedade fica exposta a esses indivíduos que, muitas vezes, são até irrecuperáveis. Vamos falar de um... A gente viu aí no VT o caso da Liana Friedenba e do Felipe Café. O senhor falou bastante, existe um laudo falando que o Champinha, que foi um adolescente de 16 anos na época, em 2003, ele não oferecia perigo para a sociedade. O senhor questionou essa questão. O senhor acredita que o Champinha, ele sabia o que ele estava fazendo e que esse laudo, ele não é adequado para a situação? Olha, o fato de saber o que está fazendo, ou não saber, ou saber parcialmente, isto é quanto à capacidade de imputação jurídica. Ou seja, quanto à responsabilidade ou à irresponsabilidade no momento do ato. Mas isso já passou, porque ele praticou o delito, fez tudo aquilo que todos conhecemos. E depois, o que eu acho que a discussão é que é preciso ser incrementada, é quanto à periculosidade dele. Se ele tem condições de voltar ou não ao seio da coletividade, sem colocar em risco os outros. O que eu soube deste caso, o que ficou fartamente explicado pela mídia, é que ele é um indivíduo portador de altíssima periculosidade. Indivíduos semelhantes a ele, com essa natureza, eles dificilmente voltam à sociedade sem voltar rapidamente a delinquir. Então, eu acho que é isso que é preciso discutir, justamente o que fazer com esses indivíduos, que são pessoas que têm, além de ter periculosidade, que é uma coisa que está nele, eles são temidos pela sociedade. Se ele for colocado na rua, as pessoas não vão querer ele por perto. É uma temibilidade. E essa temibilidade, ela também deve ser vista no sentido de o que nós vamos fazer com o indivíduo desta natureza. Muitas vezes, isso tudo leva ele a delinquir mais rapidamente ainda. E o que devemos fazer com esses indivíduos dessa natureza, à luz do direito penal e também da medicina? Olha, o direito penal e aí a medicina caminha a pari-passo, tem a instituição da semi-imputabilidade. A semi-imputabilidade, ela pode prever um determinado acontecimento que se chama medida de segurança. A medida de segurança é diferente da pena corporal. A pena corporal, se o juiz, eu vou simplificar, na pena corporal, se o juiz decreta cinco anos, digamos, depois de cinco anos ele tem que estar na rua, tenha ou não tenha periculosidade. Na medida de segurança, não. Se o juiz decreta, por exemplo, três anos de medida de segurança, não é que terminado esse período, ele vai para a rua. Ele é sujeito a uma verificação de cessação de periculosidade. Se ele ainda apresentar periculosidade, ele fica a mais um período. E assim por diante, e pode se tornar, se ele apresentar periculosidade, até como uma prisão perpétua. Aí você diz, puxa, mas prisão perpétua não existe no Brasil. Não é prisão perpétua, é medida de segurança perpétua, que alguns indivíduos infelizmente precisam. Olha, eu conversei aqui com o doutor Guido Palomba, psiquiatra forense, ele que defende o conceito de semi-imputabilidade, que dos 13 aos 17 anos, o adolescente deve ir para a Fundação Casa, depois ele vai, quando fizer 18 anos, ele vai para a cadeia. Doutor Guido, foi um prazer receber o senhor aqui, já está convidado para discutir esse assunto com a gente. Muito obrigado, muito gentil, muito obrigado. Foi um prazer, o prazer foi todo o meu. Obrigado. Muito obrigada, doutor Guido. Obrigado.